Tá vendo essa setinha aqui? É aqui onde você seleciona os A-Points. Como eu já tenho um botão na minha manete aqui configurada. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó pessoal. Conta aí. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze. Beleza. Um pouquinho para a nossa direita. O pirulito aqui que eu gosto de chamar. Beleza. Vamos virar para a direita aqui. Piloto automático desligado. Agora vamos acelerar aqui para o vídeo andar mais rápido. Acelerar que eu falo assim, né? Potência. Porque o meu gravador aqui diz que já foi quatro minutos. Beleza. O nosso alvo está logo ali na frente. É uma construção bem grande. É impossível você errar, viu? Mas vamos configurar o armamento aqui. Enquanto isso, vamos dar um zoom aqui. Beleza. O armamento é AG. Vamos aqui para o painel direito. Vamos diminuir aqui. Vamos chegar rápido lá. É SMS. As MK só é só duas. Então vamos lançá-las de uma vez só duas. Dá ENTER. As outras configurações aqui, só vou mexer nessa aqui, que eu vou colocar só dez pés. ENTER. Dez pés de uma bomba para a outra. Não precisa mexer em segundo nem nada. Do jeito que está aqui, está bom demais. E lançar duas bombas no mesmo lugar. Ah é. Tem que mudar. CCRP. Para CCIP. Beleza. E ligar o armamento, né? Aqui, ó. Master Arm. Ligado. Aqui, selecionado. Vamos voltar aqui, que eu preciso queira mostrar um negócio para vocês. Ali. Já está em cima do alvo. Aqui, aquele quadradinho que eu mostrei lá no mapa. Vamos descer. Só ligar o... Free Air Dinâmica aqui para melhorar a nossa vida. Piloto Automato e desligado. Olha lá o losango lá no chão. Olha lá onde... Altitude. Altitude. Depois vou mudar essa altitude. Está vendo o losango aqui? Aonde eu não vou jogar as duas bombas. Beleza. Vamos descer devagarzinho aqui de boa. É isso. CCIP é esse aqui, ó. É... Aponta para o alvo e lança. Geralmente é contato visual, né? No Falcon, vocês podem fazer isso, mas cuidado com os armamentos que tem ali embaixo. Se for uma missão real, bem provável que ele vai estar protegido. Beleza. Vamos lançar. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Opa. Está vendo aqui o losango? Tem uma construção lá. Está vendo? Vamos jogar duas bombas lá. Como essas bombas são bem potentes, deve fazer um estrago danado do lado. Espera aí. Só dá uma pausinha aqui. Opa. Aqui, ó. Está vendo a construção aqui? Com o mauzinho, ó. Beleza, né? Facinho. Bora lá. 3 mil pés. Precisa descer mais que isso, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Solta. Aqui, ó. Opa. O que que deu errado? 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 Armamento está ligado. Selecionado. Não acredito. Ixi. Espera aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Só recolher o freio aerodinâmico aqui. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Não era para ter acontecido esse, não. Mas tem a arma ligada. Armamento selecionado. Está tudo certinho. O que foi? Fiquei com dó de apertar o botão? Mas tem a arma até ligada. A não ser que seja aquele famoso bug, né? Vamos voltar lá. Vamos dar uma puxada aqui. Espera aí. Vamos ter de lançar. Vamos na altitude menor. Dois mil. Três mil. Ainda bem que tem pouco combustível. Ele sobe que nem um foguete. Quatro mil. Beleza. Vamos virar aqui. Vamos ver se é algum bug no programa. Ou sei lá o que é. Seis mil. Cadê meu alvo? Bora ler de novo. Ok. Vamos descer. Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. Lá vai. Agora foi. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Viu a luz ali fora? Olha lá. Olha o estrago que a bicha faz. Uma bomba era o suficiente para fazer aqui. Nossa senhora. Olha lá. Ainda bem que eu escolhi esse teatro aqui. Espera aí. Quando uma bomba cai no chão, há o maior efeito pirotécnico. Olha lá. Olha o estrago que uma... Duas bombas, né? Já foram dez minutos aqui. Meu Deus do céu. Mais os minutos da introdução. Esse vídeo vai ficar longo. Olha lá. O efeito. E a casinha já era, né? Olha lá. Não sobrou nada. Vamos dar uma pausinha aqui para vocês verem. Vou dar uma colher de chá para vocês. Olha lá. Espera aí. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Olha lá. Não sobrou nada. E a bomba foi até boazinha, filho. Só destruiu... Espera aí. Vamos dar uma volta. Olha lá. Só destruiu o que nós pedimos. Ou seja, só onde a bomba caiu. Opa. Opa. Sobe aí, pião. É isso aí. Alvo destruído. MK84. Espera aí. Vamos dar uma pausa aqui. Olha lá. Vamos dar um zoom ali. Opa. 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 Aí. A bomba caiu. Se não me engano, é que deve ter caído uma bomba lá na casa e a outra um pouquinho mais para cá. Olha o estrago gráfico que ela faz. É isso aí, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recruta. Viu como é que é simplesinho lançar essa bomba? Não tem muito segredo, não. Apontou. Lançou, parceiro. É isso aí, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Fui. Fui.